Jornal da Manhã. Solta pra gente aí a trilha do Cruzeiro, por favor, meu velho. Rafa Nobre, conta pra mim, Xará, qual o seu destaque inicial da Raposa nesta quinta-feira. Fala, Xará, boa tarde pra você, mais uma vez, pra Di, o Lelhão e também o Samuca conectado com a gente aqui no Tempo Esporte, pois é, pra gente poder falar de mais um dia de treinamento do Cruzeiro hoje pela manhã, né? Essa representação aconteceu pela tarde, hoje o Cruzeiro trabalhando pela manhã, amanhã acontece novamente, mais um treinamento no sábado, aí é descanso programado na quinta pra que na segunda o Cruzeiro volte a carga, já pensando nesse jogo contra o Atlético Arena MRV, a gente vai falar também da definição das datas e horários da Federação Mineira que acabou divulgando agora a tarde eh toda a definição de data e horário pras duas finais da os jogos decisivos do Campeonato Mineiro. E aí nessa atividade, claro, trabalhando normalmente o Juan Inácio de Neno, ele que ficou fora dos dois últimos jogos, não iniciou os dois jogos da semifinal do Cruzeiro por conta de uma carga mais intensa e aí essa preocupação no departamento médico do Cruzeiro, dando uma segurada na camisa nova do Cruzeiro, o artilheiro da Raposa na temporada com quatro gols, já pensando, claro, programando essa final, esses jogos decisivos do Cruzeiro contra Atlético e também a estreia do Cruzeiro na Copa Sul-Americana que entre um jogo da final e outro também vai acontecer a viagem do Cruzeiro pra Chile e aí pro Chile e aí o outros jogadores também trabalhando, o Rafa Silva também já completamente liberado desse trabalho, o Kaique a gente falou, vocês falaram ontem, né? No trabalho ontem já do Kaique, nessa volta a representação dos jogadores do Cruzeiro, outros que trabalharam também, o Zé Ivaldo que ficou fora da semifinal, mas esse por suspensão e o Marlon, o Marlon já com contrato divulgado no BID, então o novo contrato, ele que renovou, enfim, renovou o contrato com o Cruzeiro, contrato já divulgado no BID, até o fim de dois mil e vinte e seis, o lateral esquerdo, Marlon já com contrato renovado, então vamos lá, pra gente poder falar dessa novidade aí, a Federação Mineira já divulgando a data e o horário dos dois jogos, da final ao jogo de ida, Arena MRV dia trinta de março, sábado quatro e meia da tarde, a volta no Mineirão dia sete de maio, perdão, sete de abril, um domingo, três e meia da tarde, então uma hora mais cedo, bora preparar aí o protetor solar e aguentar o sol, porque não vai ser fácil, né Ed? Não, não vai não, que horário, né? Você sabe que tem uma vantagem? Eu até postei no meu Twitter. Mais cedo em casa. É, também, até postei no meu Twitter assim, putz, mas que horário doido é esse e tal? Só que a galera tentou pra uma questão, já não estamos mais no verão, estamos no outono, vai que a lua baixa, não está tão quente no dia e tudo mais, mas é esquisito, né? A gente não tá acostumado, três e meia da tarde, Mara? Não. Nem horinha faz diferença, né? Pra quem é cartesiano assim, o jogo é quatro. Não, e a gente também não tá acostumado com o horário quebrado no futebol, né? A gente tá se acostumando com essa questão de quatro e meia em virtude da mudança, obviamente, da grade da emissora detentora dos direitos, né? Do campeonato mineiro e do brasileiro, enfim. Então, assim, o quebrado é meio bagunçado, né? O torcedor fala assim, aí já é três, né? Que é um negócio, aí três e meia. E é outono, mas outono é assim, gente, ele não é que ele não seja quente, tem dias outono muito quentes ainda, né? É, eu, é um horário que, assim, eu acho que, ao contrário do Rafa, eu acho que é possível que esteja muito quente. É, vamos ver. E aí tem o físico, não sei o que, a gente não questiona o horário, gente, não é porque, né? Ninguém quer ir duas horas da tarde, três horas, onze horas da manhã, essas coisas, não é isso. É porque fisicamente é prejudicial também pro espetáculo, né? É prejudicial pros jogadores, é um desgaste muito grande. É uma preparação diferente, né? É, então envolve uma série de circunstâncias, mas ok, estaremos lá. Lembrando que falaram até, né, Rafa e Lélio, é, que esse jogo da volta da final, cogitaram até dele ser onze da manhã, mas alegaram que não daria tempo pro Cruzeiro, por conta da volta da viagem, né? Ah, é. Não só o Cruzeiro, né, gente? Vamos lembrar que o Atlético vai jogar fora também na Venezuela. E, assim, é, onze horas da manhã, se a gente já tá estranhando três e meia da tarde, né, Lélio? Onze horas da manhã, um jogo de final de campeonato, estranharíamos ainda mais, né? Ah, sem dúvida alguma, embora a gente já tenha tido, assim, uma decisão às onze da manhã, é, três e meia da tarde também, é, os jogos três horas da tarde eram muito comuns, né? Sim. Em outros tempos, nas décadas de cinquenta, sessenta, sessenta, setenta mesmo, e eu de mara, quatro e meia da tarde, a segunda divisão já é jogada tem um tempão, sabe? E, é, e tem vezes que o jogo é quatro e meia, contando até com horário de verão, viu? Então, sabe, é, o atleta, ele estando bem preparado, ele consegue, porque afinal de contas, se o nosso futebol permite que se jogue em janeiro, né, com o verão a todo vapor, então pode jogar no outono às três e meia agora, vai jogar nesse horário por causa do programa de televisão, que é ruim pra chuchu, mas não pode sair do ar, a verdade é essa, não vamos dar o papo reto, né? É, mas é, a TV é que manda em tudo, TV manda em tudo, viu, Charaz, vou que manda na sua vida, na minha e na nossa. Não manda, é, porque a gente tem que ir no horário. É, se bobear não, né? É, bobear não manda. Porque a gente trabalha com isso, então manda mesmo, né? É, manda mesmo. Exatamente, não, Rafael, com certeza, manda sim. A gente que deu jeito, né, Gi? É. Mas é, infelizmente é isso mesmo. Então, pra gente, é, ainda falar de final de campeonato mineiro e aí já pensando no jogo da volta, no jogo pro Mineirão, algumas páginas, é, de torcedores do Cruzeiro, é, eles trouxeram a ideia de arrecadar trinta e seis mil reais pra confecção de quarenta mil faixas, essas faixas de mão, é, que vão ser distribuídas no Mineirão e aí no jogo da volta, tá, gente? Pra lembrar, o jogo do dia sete de abril que vai acontecer, é, esse jogo de três e meia da tarde, já pensando na volta da grande partida da decisão. Então, é, já começaram a arrecadar algumas páginas, é, já pedindo essa chamada vaquinha, né, pra arrecadar esses trinta e seis mil pra poder distribuir essas quarenta mil faixas. tem dois modelos de faixas do Xará, a primeira, é, com os dizeres maior de Minas e a segunda com resplandece ontem, hoje e sempre. As faixas, elas vão ser, elas seriam distribuídas nos setores amarelo, laranja e vermelho, então, atrás dos dois gols e também no meio campo, o vermelho, aquele em frente, né, as cabines de transmissão. Ah, fica da hora, né, cara? Eu acho que esses elementos, aqui no Brasil, e aí eu não vou passar pano pra, o que eu vou falar de pirotecnia, no sentido de fogos de artifício, sinalizadores e tal, é, não é, não tô defendendo fazer o que torcedor do Corinthians fez lá na Bolívia, que atirou um morteiro e matou um menino na arquibancada, né? Mas, bicho, eu mando uns vídeos pro Lélio Gustavo de vez em quando, né, Lélio, a gente fica pirando, vendo torcida de basquete na Turquia, na Grécia, os caras colocando sinalizador dentro de ginásio de basquete, né, nem no jogo do Panathinaikos, do Fenerbahçe, no futebol, é no basquete, é no vôlei, e assim, eu acho que esses elementos, cara, engrandecem a festa, ontem mesmo no Bavi, a torcida do Bahia meteu um bandeirão gigantesco lá na Fonte Nova, no jogo do, do, do campeonato baiano, foi a vez da torcida do Vitória, um bandeirão incrível da imbatíveis, então assim, esses elementos, eles, é, deixam a festa ainda mais bonita pra quem gosta de se apegar a esses detalhes, somara que dê certo essa vaquinha aí da China Azul pra, é, decorar o estádio na finalíssima, né? É engraçado, né, porque a gente vai acostumando com aquilo que não deveria se acostumar, né, porque acho que todos nós fomos acostumados com estádios, né, com bandeiras, né, com o pessoal inflamado, com aquelas bandeiras e tudo mais, com aqueles, é, fogos específicos que eles colocavam pra entrada, na saída, não sei o quê, né, que, assim, um movimento de festa mesmo, né, e que fazia com que o torcedor já começasse ali naquele momento a fazer parte do jogo, né, o incentivo a quem tá, é, no entorno, claro que à medida que as coisas foram se transformando, né, até dos meninos que entrava em campo, né, você podia entrar com um milhão, entrava um milhão de crianças, um milhão de crianças, limite de mascote, né, cara? É, limite de mascote, entrava aquele monte, gente, já viu um milhão, assim, gramado lotado de crianças, que faz uma diferença enorme, são, a gente não brinca não, mas são os torcedores do futuro mesmo, né, e acho que a gente foi se acostumando, vai tirando uma coisa, tira a outra, tira a outra, e a gente meio que vai acostumando, né? Estão matando o futebol, né, Lélio Gustavo? Você vê, o jogo na Argentina mesmo, papel picado dentro do campo, o povo tendo que arrastar. E aquele papelzinho que eles jogavam, ele ficava tropeçando 30 anos. Estão gourmetizando o negócio e matando o futebol, né, Lélio? É verdade, há muito tempo, há muito tempo, né, mas de qualquer forma, é, uma festa bem planejada vale a pena, e a torcida do Cruzeiro tem que fazer isso, que afinal de contas, é uma decisão onde apenas o torcedor cruzeirense estará presente. Exato. Então, é o que se espera, é uma grande festa da nação azul, cinco estrelas. Agora, quando o camarada vê que um simples jogo de basquete na Sérvia, na Grécia, ou na Turquia, faz o, ou em Israel também, né? Também. Faz o bicho pegar, ninguém acredita, mas isso é basquete mesmo? É. Por incrível que pareça, é, e com os ginásios, assim, lotados, coisas de vinte mil pessoas, vinte e cinco, e o pessoal não liga muito por estar num ambiente fechado, não. Aliga um sinalizador e deixa o pau cantar, né, Rafa? É isso aí. Tava vendo, tem um jogo de basquete do Penharol esses dias, um vídeo aí dos caras desfraudando, um bandeirão gigantesco dentro do ginásio, quase que em cima do banco de reservas, muito da hora. É um caldeirão, né, o ginásio do Penharol, né? É, o, né? Massa esse ginásio. Tá doido, olha o sapão aquele negócio, tá maluco. O do Fener também, eu tive a oportunidade de acompanhar um jogo de basquete do Fener, né, na Turquia, gente, é uma coisa impressionante como é, a torcida do Fener já não é uma torcida muito boa assim, ela é. Galera lá na Turquia não bate muito bem das ideias, não, né? Mais ou menos, não. E aí, assim, meu Deus, foi enlouquecedor. Acho que eu prestei mais atenção na, na festa do que no jogo. Um pouco de medo, obviamente, mas também, né, pelo que foi mesmo. Tá doido, hein? É. Legal, e o Lelhão destacou também, além de tudo isso, né, a gente lembrar que não vai ter torcida dividida, né? Ah, é isso mesmo. Outro, outro ponto também que a gente destaca de tudo isso. Samuca já tá com a gente, ô Samuca, a gente, é, tava comentando aqui sobre a distribuição, algumas, é, torcidas, é, é, torcedores tiveram a ideia dessa arrecadação, essa vaquinha de trinta e seis mil aí pra distribuição das faixas aí, é, pro jogo da volta, né, esse jogo dia sete de abril lá no Mineirão, três e meia da tarde. Uma ideia legal, né, Samuca? Boa tarde. Pois é, Rafa, boa tarde, boa tarde pra quem nos acompanha aí no Tempo Esportes, é pra fazer uma linda festa, né, isso tem acabado cada vez mais, vocês falaram aí muito bem, né, e principalmente aqui no Brasil, né, que nada pode. A Comebol mesmo é mestre nisso, né, aqui não pode nada se você, uma placa ali no estádio tem que tampar e etc, aí vai pra Argentina e pros outros lugares, é sinalizador, uma festa absurda, fumaça e tudo, mas enfim, acho que é bacana esse tipo de ação por parte do torcedor e serão várias, várias faixas, né, com alguns dizeres, então, é, pra colorir o estádio de azul e branco ainda mais o Mineirão, que com certeza vai estar lotado e pra gente ver uma grande festa realmente nesta finalíssima aí do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro voltando nesta decisão aí com o mando do Cruzeiro, né, isso já não acontece há um bom tempo, então é muito legal o Cruzeiro voltar a fazer isso, a última vez que decidiu em dois jogos com o mando do Cruzeiro foi 2018, né, que o Cruzeiro tinha uma derrota no jogo de ida, 3 a 1, fez 2 a 0 no Mineirão e conquistou o título, aí 2019 conquistou lá no Independência, depois 2021 Cruzeiro não chegou na final, 22 foi jogo único e no ano passado também o Cruzeiro não foi a finalíssima do Campeonato Mineiro. Pessoal, tô interrompendo esse vídeo pra te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes, é só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? Pra poder puxar esse gancho aí que o Samuca comentou das restrições, né, da Comebol, é, vamos falar também da Sul-Americana, o Cruzeiro já sabe que não vai poder jogar a partida da quinta, essa quinta rodada da primeira fase da competição, o jogo contra o União Alacalheira, é, dia 16 de maio, 9 da noite, é, aconteceria no Mineirão, não vai poder acontecer no Mineirão porque vai ter show do André Botticelli, né, o tenor italiano. Então, o Cruzeiro tem como opção, esse show foi definido antes até daquele acordo que o Cruzeiro e Minas Arena fizeram até o fim de 2025. Então, a opção, a primeira opção do Cruzeiro seria mesmo independência e aí, acredito que, é, por questão do tempo, né, isso pode acontecer, já que o América tem um jogo marcado pela Série B contra o Mirassol no dia, o Mirassol no dia 14 de maio, então seriam dois dias aí pra, pra que o Cruzeiro pudesse atuar no independência, esse jogo contra o União Alacalheira. Outras opções, né, Samuca? Aí seria o interior também, eu lembro que a gente até comentou na última partida que fez o Cruzeiro, é, em Uberlândia, como, é, foi bem recebida e Patinga também, né, então são outras praças que o Cruzeiro também tem como opção, esse interior, né, Samuca? Sim, eu acho que vai dar certo a independência, né, a Comebol, ela coloca ali um prazo, é, muito longo, né, pra o estádio ficar à disposição, mas vai ter rodada da Série B pro América, mas por exemplo, se for um jogo terça e quinta, ou o América pode jogar no final de semana, né, isso dá também pra, pra pedir a CBF, pra caprichar nesse, nessa marcação do jogo do América aí, se não tiver o independência, aí poderia se pensar em outras praças, mas tendo independência à disposição, acho que o Cruzeiro não tem que, que pensar em nenhum outro movimento, não, é jogo pra ficar aqui mesmo, ainda mais porque quando começar a final do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro vai fazer 17 jogos em 65 dias, então é uma maratona e poderia ser maior, né, porque teria aí jogo da terceira fase da Copa do Brasil, mas o Cruzeiro acabou sendo eliminado lá na primeira fase pro Souza, então vai ser uma maratona pesadíssima, se você puder evitar viagem, pra minimizar aí o desgaste que vai ser praticamente difícil de se evitar e o Cruzeiro, até no vídeo que o Cruzeiro postou hoje, eles mostram lá uma palestra sobre a importância do sono na recuperação, pra tentar evitar lesão, porque do dia 30, no outro sábado, até o dia 2 de junho, serão aí 17 jogos, como eu disse, 65 dias, é um jogo em menos de, a cada, é menos de 4 dias entre um jogo e outro, na média, então o Cruzeiro vai ter que se preparar bem, se puder evitar uma viagem aí, com esse jogo do Lacaleira, no dia 16, que não poderá ser o Mineirão, eu acho que é, que é bem positivo, viu Rafa? Então, você acha, Samuel, que, por exemplo, levar pra Brasília, né, buscando aí mais até um pouco de dinheiro, né, porque tem cota específica e tudo mais, que é um lugar onde as equipes têm levado jogos, né, de vários torneios, não só os sul-americanos, você acha que isso não aconteceria? Ó, aí, aí é mais palpite, né, não sei o que passa na cabeça do pessoal do Cruzeiro, mas, por exemplo, nesse jogo aí do Lacaleira, eu fiz até, como que vai ficar a maratona do Cruzeiro, é no dia 16 de maio, antes você tem uma viagem já que é pra, pra Goiânia, no final de semana anterior, ou dia 11, ou dia 12, ou dia 13, um sábado, ou domingo, ou segunda-feira, aí é campeonato brasileiro. Na sequência do Lacaleira, que é um jogo em casa, vai pra São Paulo, enfrentar o São Paulo, ou no domingo, ou na segunda, o Lacaleira é na quinta, então, você pode ter aí um jogo em casa, se colocar mais uma viagem, serão três viagens seguidas, assim, é uma semana fora de casa. Quebra guia, né, velho? Não dá, não. Mas de Goiânia pra Brasília, é perto. Não, Goiânia e Brasília, beleza, mas, bicho, é, muito deslocamento, Samuel, no intervalo tão curto de tempo, é cansativo pra caramba, é porque o povo acha, né, Samuca, não, ah, metade é avião, tá confortável, pega um goleiro do Cruzeiro, tem 1,96m, vai entrar nessas latas de sardinha com asa, que você roda aqui, voa no Brasil, aqui pra você ver, quanto é gostoso. Eu mesmo, meu filho, eu tô, pedi extensor de cinto, pra ver se fecha na minha cintura, que eu não vou pra Salvador, ver minha senhora. Dá não, migão. Levanta os braços da cadeira e vai, garoto. É, é fácil não. Vamos ver o que o Cruzeiro decide aí, tem um, tem um, relativamente, ainda tem um tempo pra poder definir essa situação aí. Você gosta, né, Samuel? Só que eu fico me autodepreciando aqui no programa. Tudo bem? Não, mas eu sofri aí agora nesse, nesse voo que eu voltei de Assunção. É. É o que aconteceu? O espaço é muito curto ali. Ah. O espaço é curto demais pra perna, né? Meu Deus. Ah, não. Ah, não. E eu tenho mania, eu gosto de sentar no corredor, né? Eu gosto de sentar no corredor. Aí, a perna ou a direita ou a esquerda, que tiver do lado do corredor, fica lá pro lado de fora. Só que aí vem o povo com serviço de bordo, quase arranca o joelho fora. Toda vez acontece isso. Eu tô dormindo, né? Então, é. Enfim. É. Pequenos detalhes, eu fico no corredor, é porque se eu tiver aqui ao banheiro, eu não tenho que incomodar duas pessoas, né? É mais fácil pra eu me deslocar até o banheiro do avião. Vamos voltar a falar do Cruzeiro, Rafael Nobre. Desculpa, viajamos aqui no programa. É, pra gente repercutir ainda a fala do Pedro Martins, o diretor de futebol do Cruzeiro. Ontem, concedeu entrevista coletiva, o Gabriel Moraes esteve por lá, a gente abordou alguns temas, mas eu separei mais um aqui pra gente poder, é, explicar e contar. O torcedor fica brincando com relação a, 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 essa situação que vive o Cruzeiro. A Cruzeiro sempre anuncia, há um empréstimo com o passe, o valor fixado, enfim. É, e aí o Pedro Martins explicou essa situação, é, de empréstimo que o Cruzeiro costuma fazer aí quando vai no mercado e também falou sobre, especialmente, o caso do João Marcelo. Afinal de contas, é, nessa situação, é, está enquadrado o João Marcelo, mas está também o Matheus Pereira, vocês falaram muito do Pereira ontem, está o Cifuentes, Barreal, enfim. Mas a gente separou, no caso específico, o João Marcelo, porque o contrato dele, ele que foi contratado no mês de julho do ano passado, veio pra uma temporada, ou seja, o Cruzeiro tem até junho, pra desembolsar, oi, um milhão e oitocentos mil euros, se quiser ficar com o zagueiro, que tá bem nessa temporada, conquistou o espaço dele, cerca de oito milhões de reais, se quiser ficar com o João Marcelo, aí o Pedro Martins explica a situação, é esse tipo, é, de investimento que faz o Cruzeiro no mercado e também sobre o futuro do João Marcelo, pra que a gente possa, é, debater aqui dentro do Tempo Esportes. Vamos ouvir. Nosso objetivo, é, com relação a esses tipos de empréstimo, é, primeiro, é pra que a gente consiga avaliar o desenvolvimento do atleta aqui dentro, né, e também não deixa de ser uma ferramenta pra quem não tem a capacidade de investimento de maneira imediata, né, então, o clube, perante as limitações orçamentárias que existe, a gente prefere trazer o jogador emprestado, conseguir ver se ele vai se adequar às rotinas do Cruzeiro, vai se adaptar à nossa forma de jogar, e no momento de fazer essa aquisição, a gente pode sentar, é, com o clube, pode sentar com o jogador e construir isso da melhor maneira possível. Não é porque tem um valor estipulado na opção que o clube precisa necessariamente executar aquela opção. Existe a negociação, né, e negociar também faz parte do jogo, né, e assim a gente tá, é, avaliando todos os casos, assim como é o do João Marcelo, né, a gente tá muito feliz com o progresso dele, é, ainda não tomamos essa decisão, é uma decisão que vai acontecer no meio do ano, mas o clube tá se preparando pra, caso seja necessário executar as opções de compra, a gente se estruture através de, é, diversas maneiras aí, no lado do aspecto financeiro, pra que a gente não quebre o Cruzeiro, né, o nosso objetivo primeiro é manter o clube sustentável, pra que a evolução do elenco aconteça ano a ano, e eu acredito que os jogadores que vieram aí por empréstimo, é, a grande maioria aí vai ter o interesse também de permanecer no clube, e isso conta muito numa negociação. Ô Lelhão, agora pra gente poder falar, é, desse pensamento futuro com relação ao João Marcelo, ele que estreou como titular no, esse ano, no clássico contra o Atlético, aliás, foi muito bem no clássico também, e aí, de lá pra cá, no jogo seguinte, ele acabou voltando pra reserva, mas entrou no intervalo, depois de um cartão amarelo do Zé Ivaldo, ele, ele joga mais quarenta e cinco minutos, e de lá pra cá praticamente assumiu a titularidade depois daquele tropeço do Cruzeiro pro Souza. Sete jogos, e ali, quatro deles, o Cruzeiro não sofre gol com o João Marcelo, pra você, é uma investida que vale a pena o João Marcelo hoje, Lelhão? Olha, até o momento sim, mas a gente tem que ver também os jogos, né, do Campeonato Brasileiro, que aí a gente vai ter um parâmetro real, né, de competitividade, mas, é, o jogador, quando ele é ruim, ele é ruim contra qualquer time, time bom, time ruim, ele vai estar lá em campo, é, capengando pra falar a verdade, mas o João Marcelo foi contra o Goiás ano passado que ele jogou, entrou no time, não foi? É, se eu não estiver enganado, ali já deu pra perceber, por exemplo, que ele era muito melhor do que o Neres, por exemplo, e até mesmo do que o Castan, né, na parte técnica, no seu posicionamento, é, na sua visão de jogo para antecipar o que o ataque adversário estava fazendo, eu acho que vale sim um milhão e oitocentos, vale sim, agora tem que saber, né, como vai ficar a situação do Pepe, é, do Pepe, né, que é o zagueiro que vai se aposentar, brasileiro, naturalizado, é, português, se o Sérgio Conceição tem olheiros aqui acompanhando, porque afinal de contas, é, é, é um jogador de muita qualidade, o João Marcelo, sem dúvida alguma. É, eu acho também, essa dificuldade do Cruzeiro pode estar ligada diretamente a essa situação, ele se mostrou, é, com muita personalidade, né, um jogador muito técnico, ele faz, é, muito bem, assim, a obediência tática dele, aliás, né, é interessante, essa, essa equipe do Larcamão é muito obediente taticamente, né, muito, é, chega a ser assustador, às vezes como o Willi ficar parado lá atrás e não vinha na frente, né, mesmo ele dizendo que não foi uma definição tática, é, e zagueiro tá muito difícil, gente, muito difícil, muito difícil, ainda mais, mais novo, assim, que tem, né, um potencial e tudo mais, o que preocupa sempre é essa questão financeira do Cruzeiro mesmo, né, ontem o próprio Pedro revelou ainda a quantidade de jogadores que o Cruzeiro ainda paga, né, em relação às dívidas do passado, né, a falcatrua, tudo que aconteceu antes da, né, antes da chegada da SAF, enfim, é, então assim, é essa questão financeira do Cruzeiro que acaba preocupando, mas quem sabe um investidor aí, né? É, só 23 anos tem o João Marcelo e formou uma, uma dupla muito boa com o Zé Ivaldo, né, Samuca? Muito, muito, eu acho que vale comprar, porque não vai achar zagueiro com essas condições, com esse preço no mercado, dificilmente vai encontrar e eu volto a repetir aqui, acho que eu já comentei isso, eu não me lembro de um jogo do João Marcelo que ele tenha, nossa, o João Marcelo não dá, falhou muito, muito inseguro, muito pelo contrário, né, o jogo talvez, Lélio, que, que mais fez o torcedor pensar em outras oportunidades para o João Marcelo foi contra o Fortaleza lá, que o Paulo Autório colocou ele já ali nos minutos finais e ele entrou cortando tudo pelo alto e aquela vitória foi importantíssima, né, porque o Cruzeiro ali vinha daquela derrota para o rebaixado praticamente Curitiba lá em Curitiba e passou a semana em Itu e foi para Fortaleza desencarar um grande adversário e venceu, o João Marcelo entrou naquela partida, ele teve pouquíssimas oportunidades realmente, teve esse jogo contra o Goiás e depois ele acabou ganhando aí um pouco de confiança e nessa temporada agora acho que já firmou ali os dois pés em uma vaga de titular nessa defesa do Cruzeiro. Ô Samuca, cinco e trinta e quatro, o Kleber Oliveira aqui no nove oito oito cem nove um sete, tá perguntando sobre a questão do Matheus Pereira, se tem alguma novidade sobre essa renovação, né, dele com Cruzeiro, se vem mesmo, se for abrir a maleta de dinheiro pra deixar o homem aqui, porque é um dos caras que caiu realmente, um dos que caíram na graça da torcida, aliás, acho que, né, dos mais recentes aí, o Matheus Pereira. Ah, eu acho melhor jogador do Cruzeiro hoje. Cara, bicho, eu tenho uns amigos cruzeirenses, o Demar e o Paulo Falcão, mas eles idolatram o MP, que é um negócio de louco, viu, Samuel? Vê se tem uma notícia boa pra dar pros caras aí. Não, então, ontem o Pedro falou abertamente, né, sobre a negociação que tem boa vontade de todas as partes, o Ronaldo esteve lá com o Gabriel Lima, né, pra aproximar ainda mais e o Pedro disse que tá evoluindo bem. Hoje até o que surgiu aí no o pessoal da Arábia, o pessoal não lê as coisas direito, né? Gente, tem Google tradutor aí pra ajudar isso, o cara me marcou, olha aí, aí tá lá, é, Cruzeiro acelera na compra de Matheus Pereira e até dois mil e vinte e seis, um negócio assim na notícia, aí eu peguei a notícia, copiei e joguei no Google tradutor, aí tava citando a entrevista do Pedro, né? Falou, ah, pô, aí, aí também não. Nada de novo. É, exato, nada de novo, aí o pessoal, olha aí, tá, tá tudo certo e não sei o quê, mas enfim, acho que vai caminhando bem e é o que a gente falou, hoje o Cruzeiro, ele vai ter que fazer qualquer tipo de esforço, de sacrifício pra ter o Matheus Pereira em definitivo, não dá pra pensar hoje o Cruzeiro tendo essa baixa no meio do ano, quando vai tá o campeonato ali com dez, onze rodadas, dependendo, classificado pra próxima fase da Copa Sul-Americana, não tem como, né? E se já trouxe sabendo de, das condições, é porque o Cruzeiro imaginava, né? Eu não consigo imaginar e pensar que o Cruzeiro trouxe um atleta, ah, não, a gente vai tê-lo aí por um ano emprestado, no meio do ano que vem, um abraço e tchau. Não, não dá pra planejar futebol assim, né? Certamente não. Bom, tamo fechando essa primeira parte da Raposa aqui no programa, tem mais algum detalhe por aí, Jará? Não, é isso, é isso, Jará. Samuca, mais algum destaque da sua parte? Hoje, o Cruzeiro aí já teve o contrato do Marlon, né? O novo contrato publicado no BID, Fernando já em Araraquara, vai ser emprestado até o fim da série C e o João Pedro tem conversa aí pra uma prorrogação do vínculo, mas ainda sem definir se ele será aproveitado no profissional ou se vai ser emprestado pra dar uma reajustada na mente, mas o Cruzeiro tá conversando com o staff dele, porque o vínculo atual vence no final de dois mil e vinte e quatro. Show de bola, Samuca, valeu demais, um abraço e até amanhã. Aliás, amanhã não, sabe por quê? Amanhã é feriado em contagem, eu estou de folga, então amanhã é com Dimar Oliveira e Pedro Abílio, então até segunda. Que beleza, hein? Sabia dessa não. Não, mas do barba eu não escapei não, do barba eu não escapei não, o Diego não liberou não. Ele vem, vem embora. Meio período a gente estaremos por aqui. Valeu demais, Samuca, um abraço Valeu, um abraço. Tamo junto. Tamo junto.